E aí rapaziada, bom dia, firmeza ou não? Todo mundo na paz pra ele, todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim Começando aí uma quarta-feira E aí, bora um dia de trabalho aí comigo aí ou não? É isso aí então Pega aí uma cervejinha, uma coca-cola, uma pipoca E bora curtir aí um dia de trabalho meu aí Ao menos um pouquinho né, não tudo né A gente tá indo agora lá em Branchwood Lá de West LA Vamos lá pegar uma encomendinha lá Essa aqui é uma after hour né After hour não, é late hour Late hour? Ixi, guardou branco hein tio Ah, uma dessas duas aí Tipo é meio que fora de hora, entendeu? Quando é fora de hora é melhor São exatamente oito e dez Falaram que era depois das oito A espécie ainda falou assim ó, vai lá depois das oito lá e pega e já era Né mãe? Próximo às oito Assim demorou, deixa comigo E o trânsito hoje tá intenso hein meu Dos dois lados, olha aí ó Difícil ver assim ó, travadaço dos dois lados Você viu aquele pedaço que a gente tava subindo também? É Mas vamos aí né Vamos filmar um pouquinho aqui do corredor logo pela manhã aí Ontem eu cheguei em casa aí Bem tarde Ontem Bem tarde Bem tarde Bem tarde Ontem eu cheguei em casa, era quase nove horas da noite Ontem o dia rendeu muito bem, graças a Deus né Presenciei aí até uma filmagem aí né O pessoal tava filmando um comercial E eu fui lá pra pegar o HD né Só como eu cheguei em adiantado Era pra chegar lá umas seis e meia né Era pra chegar lá seis e meia Aí eu cheguei lá e era seis e... Seis e quinze? É, seis e quinze já tava lá já entendeu Uma viaginha aí de umas trinta milha até chegar lá Da onde eu tava de Burbank Aí firmeza Eu cheguei lá, tava bem antecipado né Bem adiantado E... A hora que eu cheguei eu já logo imaginei né Estava fazendo um comercial cheio de caminhão lá A galera lá tudo maquiador, os produtores né O pessoal tudo sentado embaixo de uma tenda lá Muito louco, muito louco O comercial que eles estavam fazendo lá é do Sonic Lembra do joguinho Sonic? Que tem um, tipo um restaurante Um bagulho meio que de fast food aí Que chama Sonic Né? Sonic S-O-N-I-C Sonic E... Tive que esperar né Esperei lá uma hora e meia lá Até ele terminar de... Fazer a gravação Passar toda a filmagem aí pro HD Pra mim trazer aqui pra Santa Mônica E eu tava lá em Duarte É... Quem olhar aí no mapa aí vai ver que Duarte fica lá pra cima Lá perto de Alambra É o monte Tá pesado lá Eu ia começar a filmar lá um pedaço lá Mas deixa pra outro dia né Que... Começar de que nem fazer antes aqui né Do dia a dia e tal Aí fica bem bacana Eu acho que se não me engano eu já tinha filmado um pedaço de lá Não lembro Não lembro Mas bacana Aí fiquei lá trocando ideia lá com o segurança lá Aí o segurança pegou e falou assim Ah vai lá e conversa lá com o maluco lá né Que era um cara que eu precisava trocar ideia Que era pra pegar o... O material com ele né Poder ir lá fazer o delivery E aí... Eu fico prestando atenção sim galera Quando tá parado o trânsito ó Porque é a hora que o pessoal se desespera e... E quer ir pra outra faixa entendeu Que acha que tá andando mais Então é uma hora muito crucial aí Tem que prestar bem atenção Então aí... Fui lá conversei com o cara Ela falou assim Ah aguenta aí um pouquinho aí e tal Que eles tão terminando ainda de fazer a filmagem Eu falei não relaxa Então tudo certo Eu falei então Depois aí ainda mais uma meia horinha tá Não falei não Suave Eu falei assim ó Vai lá dentro daquele trailer ali Lá tem... Água, refrigerante Comida Bolacha Snacks Fique à vontade Falei assim é mesmo Falei assim é Vai lá Tem café Tem coca Vai lá Porra da hora hein Ah na hora né meu Seis e pouco da tarde Quase seis e meia já Tava lá né Falei assim é pra já Aí eu cheguei lá Já abri a porta Tinha uma moça lá dentro Ela pegou e falou assim Oi tudo bem? Ah tudo Ela falou assim Posso te ajudar? Falei assim Então vou pegar um snack aí né Aí ela pegou e falou assim Nossa snack Ó snack tem um monte aí ó Donuts O que que você quer? Falei assim ó Isso aí É um salgadinho Isso aqui mesmo Né Que era um pacotinho lá de É... Rees 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 Um negócio assim Um negócio assim Umas bolachinhas aí com uns queijinhos dentro Gostosinho até Aí eu tava morrendo por um Uma garrafinha de água Cara gelada Que onde tava quente né E eu sempre trago duas aqui dentro da bolsa Falando nisso de novo Vou providenciar galera É que não lavei a moto cara Não quero mostrar a moto tudo suja pra vocês Mostrar ela já nos trinques né Eu vou fazer Aí eu mostro daí a bolsinha Como é que é por dentro Como é que ela é presa e tal E... Firmeza né Aí cheguei lá Ela falou assim A água tem ali fora ali Refrigerante e tal Tá tudo dentro do cooler Pro lado de fora Pode ir lá E eu falei assim Ah beleza Vou pegar só isso aqui Só isso Só pra dar uma beliscada É Just a Munchdown Ela Oh nice Ok Bom Se você precisasse de alguma coisa Era só perguntar Você conseguiu Beleza né tio Fui lá Catei Ah eu fiquei lá sentado Trocando ideia com o tiozinho lá Segurança lá Um tiozinho Muita gente boa lá Começando a trocar umas ideias Gente boa pro caraca E eu saí de lá Era Um pouquinho mais de De sete e meia Acho que era sete Quarenta Dez pras oito Uma coisa assim Aí até atravessar de lá Pra chegar aqui pra baixo Santa Mônica né Tava dando Quarenta milha Quase Quarenta e cinco milha É Eu não pego muita viagem Muito longe né Só a viagem que eu peguei A mais longe aí Foi aquela de Palm Springs lá Que deu Duas horas e pouco né Tinha dado Quase duzentas milha Ou deu duzentas milha Sei lá E É isso aí né Tava bem comendo lá Trocando ideia com o tiozinho Cheguei aqui Pá Entreguei já Aí depois de Santa Mônica Até minha casa Dá mais ou menos Mais umas oito milha né Aí você imagina né Só que Sorte que nessas horas Não tem trânsito Entendeu A noite A noite é bem suave De trânsito Então deu pra Pra chegar rapidão Em casa Depois que eu cheguei Em casa também Pá Já tomei um banhão Aí a esposa Tinha feito aí Feijoada Meu Nossa Eu me acabei Na feijoada Né tio Ó Foi dormir daquele jeito Satisfeitíssimo Isso aí então Rapaziada Isso aqui Agora a gente tá na 405 A gente saiu da 10 Pegar um 405 Pegar aqui em Brentford Vira ali na Na Wilshire E logo mais A gente volta a gravar Olha lá RR lá Logo mais A gente volta a gravar Firmeza? Isso aí então Abraço e até já Fui! E aí rapaziada Acabei de fazer a entrega Ali No West Hollywood Né? Agora a gente tá indo Pra Santa Monica Pegar um Pra levar pra Altadina Perto de Passadina Dá uma viagem aí De umas 30 milhas Mais ou menos 35 milhas Tá bom né? E aqui já tá quente Imagina lá pra cima É 79 graus O sol já tá Ardendo já 9 horas da manhã Vocês devem falar assim Porra Só reclamo do calor É cara Eu Não me dou muito bem Com o calor não Não gosto muito do calor Porra Que você foi fazer na Califórnia Não sei cara Foi fazer no meio do deserto Rapaz Não sei Com a vontade De ir pra Pra Vegas Cara Mas Se eu não for Nos últimos 3 semanas 4 semanas No máximo Mais um mês Esquece Não dá mais pra ir Esse ano não Porque daí Eu não vou curtir nada Vou ficar reclamando De calor 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 Vou querer ficar só Dentro do barraco Só Do apartamento Então É foda Eu não Sei não Vai ter que ir Nesses próximos Semanas Se não Eu tô Enrolado Se não Não vai mais Sai só ano Que vem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uma doideira De conhecer Vegas Né Ver os cassinos Ver a O Caesar Palace Né Essa é da hora E já Já que vai Tá por lá Né Já E Parisona Vem o Grand Canyon Né Vamos ver Tudo na sua hora Né Tudo na vontade De Deus Tudo na sua hora Na hora dele Então Você vai fechar O corredor Então Mané Tá vendo Que tá vindo Moto Olha no Retrovisor E tipo Não dá Ó o tiozinho ali Só Pezinho no chão Só com o pezinho No chão Acho que eu também Vou ter que pôr o pé no chão Vou ter que não 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 Fica moscando com o retrovisor Aí tio No Brasil Né Que já leva o retrovisor Do tiozinho Já Não Já enfio A picuda Ou se não O retrovisor Mesmo O guidão Não 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 vai dar pra gente passar Pro lado de lá Do lado de lá É firmeza passar Ó O busão vai passar E aí Deixa passar Deixa Deixa Não tem jeito A gente Fica colocar o pé no chão Desvia de um Desvia de outro O corredor Não é um corredorzão Bonito Uma lambreta ali Outra lambreta aí Forte Cheiro de assalto Queimado Setinha 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 Não tem Né Ó Nem pra esquerda Nem pra direita Nem pra porra nenhuma Deve doer Deve doer né Só pode doer Só pode doer Pra dar certo Não o nego fala né Certa não é o cu Dê sem medo A cara do Zé Mané Cada uma Tem muita Nego que é assim Viajando E aí Tio Depois vocês falam do ronco Do escape da minha moto Olha o escape disso Tio O bagulho é direto Meu irmão Também Que faz muito trupé Faz muito mais trupé Do que o meu Lembrando que aquele Lexus ali Anda pra caralho Não é o que a gente Acelerou E não é o que Acelerou da outra vez Aquele ali é o 350 O que a gente Acelerou é o 200T Acho que esse 350 Aí também deve ter Seus 400 cavalos Forte pra caraca Vamos pegar aí A via do ciclista Que não pode Mas é mais seguro Vim por aqui Do que Vim por meio Bom Tem hora né Vai tia Acelera Já tá emocionada Isso aí então rapaziada Vou cortar o vídeo por aqui E já já a gente se fala mais Abraça já Ui E aí rapaziada Chegando aqui na Pegando a saída né A gente tava ali na 110 ali Ia filmar Mas eu falei assim Ah já filmei já a parte da 110 aí É o que passa pra downtown Pra Passadina Altadina E a gente ainda está Seis milhas de distância ainda Até chegar no nosso destino Vamos virar aí a esquerda E vamos ver até onde a gente vai O nome dessa rua aqui é Orange Grove Essa 110 aí tem umas curvinhas da hora E quem quiser dar uma aceleradinha aí Até mais ou menos né Só que assim Tem a hora certa né Porque ela dá ligação pra downtown Cara Tem hora que ela tá Que nem do outro lado Tava travadaço Travadaço E já pra vinha Ela tava bem suave Não pode abusar muito ali Porque ali é O limite é 55 né Se tiver aí Fazendo seus 90 80, 90 Nas curvas aí Só me vê Abraça Vai arrumar uma cerna Pra se coçar né Tem umas casinhas bacanas Casinha Já é mansão já né Vamos virar na Estate Acho que é depois dessa Ela não vai abrir Obrigado tia Estate É esta Cai pra dentro do bairro aí Ó um 350 ou 370Z Um dos dois Azul bonito hein 370Z Bonito Carreio pra duas pessoas né Tá morrendo essa casa hein Meu irmão Rapaz do gás Vamos pegar a rua Pasadena Essa casa é da hora né Lembra um pouco Tipo Bairro afastado né A gente vai pegar 210 210 É Long Beach Freeway Vai aí né Quasei que esse GPS maluco Manda a gente fazer Dessa vez Confirmei o endereço aí Esse bagulho Não me levou No lugar errado Tô ligeiro com ele Esse dia ele me mandou Nossa Meu irmão Eu tinha um monte de delivery Pro vale né E eu tava em Santa Mônica Santa Mônica É West Alley ali Perto de Santa Mônica Bendito Em vez de mandar Eu fazer a entrega Que é Studio City Que é Tipo assim Perto de West Hollywood Entendeu Ele me mandou Lá pra Vanais Tem noção Sorte que eu tinha Uma entrega lá em Vanais Entendeu Aí eu confirmei o endereço Falei assim Meu não pode ser Que esse bagulho Tá fazendo isso comigo De novo E eu tinha que ter entregue O outro primeiro Porque o outro Já tava atrasado Entendeu E além de estar atrasado Ele tinha que É Tinha que entregar Os outros primeiro Porque isso aí Tinha sido É Fora de mão Entendeu Que era Tinha tudo lá no Vale E ele não era no Vale Ah E o Dispatch ligou Pra mim Por que você não entregou Aqui ali primeiro Você tem todas Essas entregas No Vale Ele falou assim Ah Porque o GPS Falou pra mim Que o mais perto Era esse daqui E eu vim nisso aqui Não Mas o outro Já tá Tem que entregar Tá atrasado Aí o Pen Falou assim Não Eu sei Mas eu sempre vou Nos mais próximos Nos mais perto Sem que Enrolar Enrolar Ele falou Tá bom Você sabe O que você faz Continua aí Sabe Beleza Tipo Fazer o que Agora que você já tá Em cima Eu vou mandar você Voltar lá pra baixo Pra entregar Uma Depois eu voltar Fazer o restante Foda Eu não gosto Eu não gosto De dar esse tipo De mancada Entendeu Mas é que O GPS Tem hora Que não ajuda Ele me deu Como se fosse Pro Vale Também O mais próximo É esse de Vanais Aí a gente me mandava Pra Vanais Quando eu coloquei O outro endereço Cadê o outro endereço Tinha nada a ver Porque daí eu fui lá E dei um zoom Na Na Como é que fala E agora Zandes West Até comecei a olhar lá Falei assim Ah Vou ter que ver Essa parada Direito Aí eu olhei Aí eu aproximei Assim no mapa Assim Tava dando uma rua Totalmente diferente Aí eu coloquei Do outro Que era Studio City Ah Também foi nos olhos Foda né Aí tava dando Quase 20 milhas De distância Onde eu tinha que ir Tá bom Daí eu fiz tudo Do Vale Aí eu voltei Lá pra baixo E foi caminho Embora pra casa Mesmo Então Tá suave Só não gosta De dar esse bancado Por causa do patrão Do despete Lá Mas dá bancado Com ele Depois ele não Anda mais corrida Boa Tá bom Tá tudo certo No final A gente vai pegar Essa saída Aí ó Link Tá logo ali Tentar passar Isso aqui Será que dá Dá né Se dá Não sei Isso aqui Vou tentar Alta Altadina Duas milhas Duas milhas Ainda Ainda Restando Vira direita Ali Com Ó Os caras Dando trato Aí ó Fácil não A gente Ó Porém Tá um pouco Fresco ainda Não tá tão quente Mas mais tarde Ai Delícia Ó Altadina Drive Uma milha e meia Vamos filmar Essa uma milha e meia Aí ó Encerra Essa parte Do vídeo John Moore Mustangs Let's call Eu fiz algumas entregas Aqui também De Nossa Tocar certo Ligar Dei lá de cima Quando tava entregando Os radiadores Altadina Lembro que no verãozão Aqui Nossa Chicote chegava a estralar Descia da Do carro Assim tava com o ar ligado Nossa Que baque de mormoço Não sei como é que os caras Aguem trabalhar aqui Na boa Sangue de barata Como muitos dizem Não sente frio Nem calor Olha o xerife man Só de doze Lá dentro Mexe com o xerife man Pra você ver Ninguém é na cidade Tio Ninguém é andando Ah Tem uma mulher andando De blusa ainda O calor desse andando De blusa E aí Tio Tio Fazendo a festa Ali com as coisas For sale Firefighter Bombeiro É Tio Agora você tá só de boa Descendo a carreca Aí né Quero ver na hora de subir Se eu se morro aqui de novo Tá enrolado Isso aí então rapaziada Isso aí é um pedacinho aí De Altadina Vou ficar prolongando muito aí O vídeo não Senão né Vai ficar um vídeo aí De duas horas Isso aí então Um abraço E até daqui a pouco Fui E aí rapaziada Pensem comigo Ó Já que eu tô aqui Em Altadina ainda E Preciso procurar um pouco de gasolina aí Pra dar uma abastecida aí Na Na louça Nada melhor do que gravar aí Durante o Percurso aí né Mostrar Filmar um pouquinho a cidade Cidade de Altadina Tem trança Não tem correria É um posto aí de gasolina O outro tava me mandando Lá na casa do chapéu Vou superar o estilozinho E atravessar É o GPS maluco Tava me mandando em outro posto de gasolina Mais longe Vamos nesse Beleza rapaziada Desculpa aí Achei que a gente ia mais longe Não tinha ligado a câmera aí Beleza Abraço e até já Fui Tem buzina Torta direita Então aqui agora Acabei de pegar Bom Em Burbank Duas em Burbank Mas não fica desfilando não Já fechou assim não Vacilando aí não E Peguei duas lá Entreguei uma Em North Hollywood Que é ali do lado Aí peguei Uma que tá indo pra Century City Praticamente West LA Aí né É o canino Derrubado hein Então vamos descer ali pra baixo E vamos passar ali na A gente tá aqui na Hollywood Boulevard Olha aí a van que eu falei pra vocês Vanzinha aí Vanzinha Vanzinha Vem que tá fazendo dinheiro na vanzinha Os turistas tudo bem né meu Vão andar Ó o tiazinho do Mustangão Zero hein Vamos ver se a gente pega aí um pedaço aí da Calçada da Fama Passar por ela hoje pra ver como é que tá Cedo ainda né 11h30 Hoje tem bastante comércio fechado ainda Comércio aí deve abrir tudo meio dia Não faço nem ideia que hora que abre Nunca repara hein É tá bem lotadinho hein Tô vendo aqui A câmera não vai conseguir pegar Mas eu tô vendo aqui Olha aí o bagulho derrubado tio O bagulho louco Califórnia E sim Parabéns Muito bonito Assim a cor não é muito legal não Mas Pode passar aqui Você vê todo mundo contente Pá Porque tá aí no rolê Aí outra vã Ei vã Que não para de rodar Los Angeles Os caras devem rodar mais que eu aqui Olha lá o homem poderoso Death Flash não Death Flash Tá muito lotado hoje não Ainda né Olha o Jack Sparrow E esse aqui é o que? Olha o Mini e a Mickey E esse maluco aí Ai 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 É o ferver ali Nossa Olha ele esse maluco Será que tá fervendo ali dentro Tio Você tá louco Tem que dar uns 50 mil dólares pra ele Só que tá ficando ali Você é louco Acho que ainda tá cedo Imagina a hora que Chega a par da tarde Que delícia Olha o outro aí Da hora hein tio Deu ali Louco Essa aí foi um pedacinho Da Hollywood Boulevard De hoje Tô louco Tá bom então rapaziada Vamos descendo aí Fazer mais essa entrega E logo mais a gente volta Abraço Até mais Fui E aí rapaziada Mais uma parte aqui né Tô saindo carregado Daqui de Santa Mônica No caminho pra Pra Burbank Vamos subir lá pro vale Vamos lá Cozinhar um pouquinho no vale Aqui já tá quente Imagina lá pra cima Rapaz Do fruit Aqui tá 84 graus Pode pôr 10 graus Em cima disso Pra lá Tô com uma caixa gigante Dentro da mochila Que praticamente só coube ela Tô com uma amarrada Na moto No banco da moto E mais um envelope Dentro da mochila também Que coube E é isso aí Vamos tocar pra lá Tem 20 milhas Daqui até lá 20 milhas Já almocei Parei Aproveitei E parei Dentro do estacionamento Subterrâneo Fortezinho bacana Subterrâneo E mandei ali O papá Ali já E bora Nossa o sol tá Judiando o meu olho Vamos, vamos, vamos Vamos pro sinal Sinalzinho Transundado Os piores Aparentemente Estafilé Essa aqui é a 10 Vamos pegar a 405 E subir ela lá pra cima No sentido norte Vou abrir aqui um pouquinho Sem pro celular respirar Senão até ele vai Pedir as contas A gente tem que pegar Sentido sacramento Até a gente ir Pra aquele lado ali É Pra não dar passagem E tá todo mundo Desesperado Pra entrar na Na 405 Só que Sentido sul Vai pra Long Beach Entendeu Por isso que eles ficam Formando essa fila aqui Porque lá na frente É ruim de entrar Então quem conhece aí Já vai entrando antes Já vai garantindo Seu lugar Só que vai vendo A malandragem Sempre lá na ponta Lá tem alguém Moscando no seu lar Sempre Sempre tem E é a hora De você Se infiltrar Olha os paisanos aí Tem que ser Olha os paisanos aí Detetive Tem cara de detetive Você vê pela placa California Califórnia é exempte O taco dos cara É elite Não tá escrito Califórnia Tá escrito CA Exempte Sei lá Exento Vai ser isso Não sei o que significa O exempte Olha o menino Olha o menino Adoro Pastor Lemão Acho muito bonito A raça Pastor Lemão Na minha opinião Mais bonito Minha opinião Minha humilde opinião Deixa eu passar Deixa eu passar Bora, bora, bora Você vê Esse aqui de Sacramento Fica a primeira Cara Aqui é uma confusão Pra entrar Aí o de Long Beach É só essa É só uma fila Que é essa do nosso lado esquerdo Aqui ó Entra não tio Vai tomar uma cortada Nas orelhas Isso aí Vambora, bora, bora, bora Vamos ver como é que tá aí 405 Ixi, parece que tá suave Milagre Mesmo milagre Está suave Ah, tá Ó Tá meio Meia boca Meia boca Carpool lane Ainda dá pra Tá andando É o que importa Cairo pro carpool lane Logo a gente Finaliza aí Mais uma parte Do vídeo As pedrinhas Pra todo lado Olha aí Merda Se for furar o rodador Doi palitos Estou sem aquela proteção Do radiador, né Então esse voar No radiador Já era Precisa agilizar Um protetorzinho Isso aí Isso aí então, rapaziada Deixa eu caminhar Pra Burbank Ali no meio Daquelas montanhas Ele já vai estar Uns 200 graus Vambora Vamos tentar Passar por ela Batido Beleza Um abraço É já Fui E é, rapaziada Voltando com a mais Uma parte do vídeo Já são 5 horas Da tarde Finalizou o dia Por hoje Passei lá Buscar A Bianquinha Que está na minha Garupinha Fui lá Buscar ela, né Que A Tarta Vai trabalhar Até tarde Hoje Então Vou ficar com a Bianca Passei lá Buscar ela Avisei o O dispatch, né Que Ia ter que sair Um pouquinho mais cedo Hoje Aí ele falou Não, não tem problema não Sabe que Acontece essas coisas, né Porque é um imprevisto, né Foi avisado de última hora Mas está tudo certo Bora descansar Tomar um banho Tomar aquela coquinha gelada Que hoje foi quente Hoje foi tenso o calor A partir de sexta-feira O tempo vai dar uma melhoradinha Vai ficar um pouquinho mais fresco Tomara Tomara, tomara, tomara E agora Agora a gente está indo Bora para casa Descansar É isso aí, então, rapaziada Hoje não teve Muito Conteúdo Muito rolê Aí também Estou fazendo o vídeo Finalizando o vídeo Falando tchau Para a galera Tchau, galera Tchau, galera A Bianca Falando tchau Para vocês Então É isso aí, então, rapaziada Então Vamos ver se amanhã A gente grava mais um pouquinho De mais alguma curiosidade Aí, né Só alegria Beleza Então é isso aí, então Grande abraço a todos Obrigado mais uma vez Por ter acompanhado Mais um dia de serviço meu Tá Fiquem ligados aí Se vocês gostaram Deixem aquela joinha Se vocês gostaram mais ainda Compartilhem o vídeo É isso aí Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Abraço Fui